Música Meu cavalinho de carrossel Girando voo até o céu Baixo uma vez até o chão Na frente mais dois cavalinhos vão Carregam no corpo por sua vez Um numerozinho chamado três Três vezes um são três Três vezes dois são seis Três vezes seis são nove Três vezes quatro são doze Três vezes cinco são quinze Três vezes seis são dezoito Três vezes sete vinte e um Três vezes oito vinte e quatro Três vezes nove vinte e sete Três vezes dez são quinte Tchau Boa cavalinho, um, dois, três, até o céu Coranda tapuada, encomendo pão de mel Boa cavalinho, um, dois, três, até o céu Coranda tapuada, encomendo pão de mel Boa cavalinho, um, dois, três, até o céu Coranda tapuada, encomendo pão de mel Obrigado.